O estupro é uma violência física e psicológica que deixa marcas profundas na mulher pelo resto da vida. O atendimento imediato pode diminuir as sequelas, como doenças sexualmente transmissíveis. As mais comuns são sífilis, gonorreia, clamídia ou AIDS. O ideal, de acordo com os especialistas, é que as vítimas tomem os medicamentos até 72 horas depois do estupro, inclusive o coquetel HIV AIDS. Faz parte do protocolo a recomendação, não só da terapia antirretroviral, para a prevenção de aquisição do vírus, caso o estuprador que cometeu a ação seja um portador do vírus. A vítima toma os medicamentos por até 30 dias e algumas reações adversas. Ele pode dar náuseas, pode dar dor de cabeça, pode dar vômitos, mas nada que não possa ser seguido. Tanto que tantas delas vão e fazem o tratamento até o final. O número de mulheres estupradas em Teresina cresceu muito nos últimos anos. Só entre maio e junho de 2015 foram registrados 92 casos. A maioria das vítimas são crianças e adolescentes, cerca de 80%. Quando as vítimas são menores de idade, o acompanhamento psicológico dura muito mais tempo. Elas também recebem medicação para evitar doenças sexualmente transmissíveis. O coquetel HIV AIDS só é dado quando o estuprador é um desconhecido da família ou pertence a algum grupo de risco. No caso da medicação para evitar a AIDS, a eficácia é de quase 100%. O ideal é que seja dentro das primeiras 24 horas. Mas dentro de 72 horas ainda há uma chance boa de diminuir bastante a possibilidade da pessoa adquirir uma dessas doenças. É aqui na Maternidade Evangelina Rosa que funciona o Sanvis, Serviço de Atenção à Mulher Vítima de Violência Sexual. Criado em 2004, o exame pericial das vítimas, que antes era feito no IML, passou a ser realizado aqui com mais privacidade para as vítimas. Elas são vistas por uma equipe multiprofissional. Elas fazem uma entrevista com assistente social. Se é um caso que denota uma necessidade mais urgente, a gente tenta localizar a psicóloga lá da maternidade que faz esse atendimento. A medicação necessária é feita por uma enfermeira do serviço. E ela faz a entrevista com a médica especialista, que também faz o exame pericial. O protocolo é rígido e oferecido às vítimas para diminuir os riscos, inclusive a pílula do dia seguinte, que evita uma gravidez indesejada.